Tá ficando muito bonito. Parabéns, você trabalha muito bem. Tem graxa mais ou menos quantos sapatos por dia? Entendi que eu graxi um bocado na Romaria, mas fora da Romaria eu nem graxo quase nenhum. Entendi. Mas Deus vai lhe ajudar. Já tá no caminho certo, tá trabalhando. Agora vai estudar pra depois trabalhar mais. Quando eu sair de casa eu vou pedir pra eu ter um bonde de aula. Mas é amanhã que eu estudo. Daqui pra frente eu tô usando a sacolinha pra ir pra escola. Ah, usando a sacolinha? Tá sem mochila? É. Não comprou mochila ainda não? Porque é dinheiro que eu arrumo? Não é só pra mim não. É pra mim, minha mãe e minha irmã. Porque eu tenho irmã que é especial. Entendi. Você tem quantos irmãos? Tenho sete. Sete irmãos? É. E você mora com quem? Sua mãe e seus irmãos? Minha mãe e meus irmãos. Entendi. Então, né? É. É isso mesmo. Mas na conta de matemática é mais fácil pra mim. Mas você tá gostando mais de matemática? É, porque a matéria que eu mais tenho chance de falar. Mas nas provas eu acho que vou passar matemática nas provas. Vai passar matemática? É. Parabéns. Você vai passar em tudo, né? Eu não sei não, porque agora quem sabe é Deus, né? Eu não. Amém. Rapaz, tá ficando lindo o meu sapato. Ele nunca ficou tão bonito assim. Você trabalha muito bem. E quando o senhor comprou ele? Nem quando eu comprei era tão bonito assim. Você deixou ele mais bonito do que novo. Parabéns. Você falou que sabe fazer conta, não sabe? Sei. Quanto tem aqui? Conta aí. Tem. 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 Triscentos. 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 É seu. Não, não. É seu. Deus mandou a vida de avançar. Agora você vai prometer pra mim que vai continuar estudando, tá bom? Obrigada. Amém. Eu vou passar a senhora, mãe. Obrigada. Tá bom. Fica com Deus. Obrigada. Vai passar uma entidade de você. Continue estudando. Obrigada. Obrigada.